Há mais ou menos três semanas nós anunciamos o nome AeroHelps. Mas o que exatamente a gente está fazendo? O que é uma aeronave? Não conduzem corrente elétrica porque não tem nada conectado aqui. De lá pra cá foram milhares de pessoas perguntando sobre a nossa iniciativa e milhares de cadastros no site. Hoje é o grande dia de colocar o AeroHelps à sua disposição. Nosso objetivo é encurtar a distância entre você e o seu sonho de conhecer mais sobre aviação. Verificar essa faixinha vermelha. O trem de pouso de mola é o mais simples deles. Na metade da velocidade do eixo de manivelas. O AeroHelps é uma plataforma de treinamento online que vai fazer você estar mais próximo do seu sonho de conhecer a aviação. Hoje então finalmente está disponível pra vocês a venda do primeiro lote desse curso. Ele tem mais eixos do que um motor turbojado. A gente também verifica o nível de combustível de uma maneira visual. Temos a classificação quanto ao formato das ases. A gente fez tudo isso com muito carinho, mostrando tudo na prática pra vocês e agora a gente conta com a ajuda de vocês pra fazer o sucesso do AeroHelps. É isso aí, com a ajuda de vocês a gente vai conseguir criar outros treinamentos da qualidade que a gente criou esse daqui, mostrando mesmo na prática, levando vocês pra dentro de um aeroporto, pra dentro de um avião e não simplesmente falando ali de uma forma teórica. A gente está transformando a teoria na prática. Então é você que vai ajudar o AeroHelps a crescer, é você que vai fazer com que os outros treinamentos surjam e a gente consiga colocar nessa plataforma todo tipo de treinamento e curso que seja relacionado com a aviação. Existe um termostato aqui dentro do motor que faz esse óleo passar pelo radiador. Após ser utilizado, ele tem uma linha de retorno que faz esse fluido voltar. Para ter acesso a isso, é só você clicar no link que a gente vai deixar aí embaixo na descrição ou entrar no site aerohelps.com.br É isso aí, a gente conta então com o apoio de vocês. O AeroHelps veio pra deixar você mais próximo da aviação, com uma facilidade maior, conhecer essa aviação, inicial agora que a gente está começando e vamos junto, né? Todo mundo junto nessa família de aviação.